Quando eu conversei com a profissional, e a profissional falou assim pra mim, Neto, a gente é muito importante a gente ter essa oportunidade, porque eu como profissional amo minha profissão, mas quando você trabalha com a massa, no sentido de ir com um consultório até onde o povo tá, e um consultório muito bem planejado, muito bem preparado, com equipamento tecnológico, você se sente realizado enquanto profissional. Fala um pouquinho disso, Hugo, até por pontos de 10 anos, você foi uma das pessoas que estavam lá no começo, idealizando e colocou em prática. Houve até uma resistência de entendimento no projeto, que é inovador, né? Com certeza, com certeza. Esse tipo de coisa gera dúvida, tivemos críticas de alguns vereadores, inclusive, na época eu me lembro bem, mas na verdade, o Zé Luiz, quando ele lançou esse projeto de sindicato cidadão, é isso, transbordar. Tava fácil pra gente defender o trabalhador dentro da base, é pouco, a gente podia fazer mais, a gente foi buscar mais. E o Sorriso Cidadão, eu diria que é a ponta desse iceberg. Realmente você levar isso pras escolas, você dá... E hoje o Zé deu um testemunho muito bacana, né? Que ele foi pela primeira vez ao dentista com 14 anos. Olha só. Né? E em vez dele tornar isso uma coisa rancorosa, ele quis levar pras crianças o dentista mais cedo, com mais qualidade. E realmente, o que você falou, toda a estrutura que a gente consegue fornecer, os equipamentos são trocados a cada dois anos no máximo. O Bianchini, que tava lá, da Albus Dente, ele vai buscar tecnologias melhores pra cuidar dessas crianças. Um trabalho, assim, milimétrico realmente, pra agradar, pra cuidar das nossas crianças e melhorar. Se uma criança foi dormir sem dor de dente pelo Sorriso Cidadão, já valeu a pena. Música